Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos à minha casa. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma água de passar roupa. Tipo aquele passe bem de supermercado, bem prático, com ingredientes que a gente tem em casa. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu tô postando 3 a 4 vídeos por semana e no mês de março, é um mês especial, é o mês do meu aniversário, vai ter vídeo todo dia e vai ter vídeo de dicas caseiras, dicas de beleza, coisa bem caseira mesmo, receitas fácil venda e dicas de festa. Dicas de festa é no sentido de você fazer a sua festa, faça você mesmo a sua festa. Então inscreva-se, deixe seu like, o seu comentário que ajuda bastante no crescimento do canal e agora eu vou ensinar pra vocês como fazer uma água de passar roupa, deixa sua roupa macia e cheirosinha. Então os ingredientes são apenas 3, também você vai precisar de uma jarrinha e uma colher para misturar e também vai precisar de um borrifador e toda vez que você for usar na roupa, agita bem antes de usar, tá? Então aqui você vai precisar de 2 colheres de sopa de amaciante concentrado, 300 ml de água e 50 ml de álcool. Eu uso gente, o de tampinha azul, que eu acho mais cheiroso, mas você pode usar qualquer álcool. É uma preparação super simples, é só misturar bem todos os ingredientes, colocar no borrifador e está pronto para usar. Bom gente, vocês viram como é simples de fazer? Eu já identifiquei aqui, como vocês viram no início do vídeo, eu coloquei água de passar roupa, toda vez que você for usar, você agita bem, deixa sua roupa macia, cheirosinha, é igual de supermercado, a mesma coisa e ajuda bastante na hora que você vai passar, igual eu passo muita roupa social, por causa do trabalho do meu marido, ele usa camisa social todo dia, então ajuda bastante, quebra um galhão pra gente. Então, inscreva-se, deixe seu like, se for alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, gente, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho